Vou realizar a gravação desse seminário, e ele vai ficar disponível para todos lá no site da comunidade brasileira do Dura Space. Ok? Bom dia para vocês aí, Washington. Vou passar para você, para você já poder começar a apresentação aí. Ok, bom dia a todos. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade de a gente fazer essa apresentação. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar os slides. Um minutinho, colocar aqui no modo apresentação. Vocês todos estão me ouvindo, né? Ok. Então, perfeito. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui, só vou colocar em modo apresentação e já iniciamos. Bom, a gente tentou preparar aqui uma apresentação sobre o DSpace, né? Mais que isso, mostrar o que o Ebit tem feito em relação ao DSpace e como é que essa questão dos repositórios digitais se insere na nossa rede de coleta, nosso sistema que interopera com todo o Brasil, nessas fontes de acesso aberto, que é o ASBR, né? A gente tem uma outra rede também, que é a BDTD, bem mais conhecida que o ASBR, mas eu queria falar um pouco dessas duas redes e como é que os repositórios digitais se inserem nessas redes. Deixa eu ver aqui... Bom, então é isso. Vou apresentar uma visão rápida sobre o ASIS, o que ele é, como é que ele é formado. Quais são as principais diretrizes e ferramentas que a gente tem para a criação de repositórios digitais, né? Aqui eu coloquei repositórios digitais porque eu estou incluindo tanto os repositórios institucionais quanto as bibliotecas locais de teses e dissertações, mas eu vou falar disso em mais detalhe. E também como é que esse ecossistema todo interopera para construir esses dois portais nacionais, que é o ASBR e a BDTD. Então, o que acontece? O ASBR, ele é uma rede que tem mais de 500 instituições, né? E com mil fontes de coleta. Essas fontes, elas são basicamente de três tipos, né? Repositórios institucionais, as bibliotecas locais de teses e dissertações e as revistas eletrônicas de acesso aberto. E aí as instituições, elas têm, muitas vezes, o repositório, revistas eletrônicas de acesso aberto. Esse repositório pode abrigar ou não teses e dissertações, então ele tem esse duplo papel de repositório institucional e também de biblioteca local de teses e dissertações. Ou a instituição, às vezes, opta por ter duas bases, dois repositórios distintos, um para a tese e dissertações e outro para a produção científica, que são os artigos e livros, capítulos de livro. Bom, eu vou falar isso mais em detalhe. E as revistas eletrônicas também é um tipo de base que é bastante utilizado. E também vou falar disso em mais detalhe aqui, mas o foco mesmo são os repositórios digitais, diga-se repositórios institucionais e bibliotecas locais de teses e dissertações. Então, essa é a cara do ASBR, o endereço está ali em cima, é o asbr.ibit.br. E como é que isso está distribuído pelo Brasil? Notadamente, a gente tem uma concentração dessas bases na região sul e sudeste, por conta da densidade populacional, mas também por conta do desenvolvimento em termos de tecnologia e outros fatores. Porém, a gente percebe, por exemplo, em relação às revistas eletrônicas de acesso aberto, a gente tem uma concentração, esses pontinhos amarelos aí são as pontes de coleta do tipo revista eletrônica. E quando está bastante colorido, é bastante denso, é porque tem um grande volume de fontes sobrepostas. Então, a gente verifica que em São Paulo há um volume grande de fontes de coleta de revistas, a gente tem muitas revistas lá. Mas a gente tem também um espalhamento aqui que começa no centro-oeste e vai principalmente no nordeste, no litoral do nordeste. E também a gente tem várias revistas aí no norte. E, bom, o sul já tinha falado, a gente tem bastante revistas lá. A gente tem 800 revistas hoje, que são coletadas. Todas elas passam por uma avaliação para entrarem no OASIS. Então, não é qualquer revista que entra. A gente avalia se ela, de fato, é uma revista científica, se tem revisão por pares, se tem um comitê exógeno, ou seja, que é formado por um comitê científico exógeno, formado por professores ou pesquisadores de outras instituições, que não aquela que abriga a revista. E esse montante de revistas agrega hoje 550 mil itens ao OASIS. São 550 mil artigos. Esse sistema, o Deadorim, é um sistema que serve aos gestores de repositórios. O que acontece? A gente tem o... A pessoa cria um repositório e ele precisa saber o que ele pode depositar nesse repositório. Se ele pode pegar um artigo de uma revista e colocar dentro do repositório. E, muitas vezes, você tem que observar se aquele artigo, de fato, é de acesso aberto. Se você pode disponibilizar ele num outro sistema, que seria o repositório. Então, o Deadorim, ele é um diretório que diz quais são as políticas das revistas brasileiras. Então, se você tem dúvida a respeito de uma dada revista, se você pode pegar um artigo daquela revista e colocar no repositório, você pode ir até o Deadorim e pesquisar a política dela. Se é acesso aberto, se é acesso restrito, se tem um período de embargo para que você possa disponibilizar o artigo no repositório. Então, esse é um serviço que o Ebit também tem. O endereço é deadorim.ebit.br. Em relação aos repositórios institucionais, aqui eu estou considerando o conteúdo do repositório institucional só o que não é, o que é artigo, livro, capítulo de livro. Não estou considerando aqui as teses e dissertações, porque eu entendo que teses e dissertações fazem parte de um outro grupo, que é esse grupo das bibliotecas locais de teses e dissertações. Então, hoje a gente tem aproximadamente 85 fontes, ou seja, 85 repositórios institucionais que são coletados. Alguns deles a gente precisa trabalhar porque estão com problemas de coleta, mas eles agregam hoje 550 mil itens também a AAUAS-BR. E essa é a distribuição pelo Brasil dos repositórios. A gente tem uma concentração muito forte no sul-sudeste, mas o centro-oeste também tem um papel importante aí. Eu creio que também, porque o Ebit está em Brasília, a gente teve um desenvolvimento muito forte aqui em relação a repositórios institucionais. E isso cumpre bastante o papel de Brasília, que é usar o centro-oeste, a capital como meio de disseminação para as regiões norte e nordeste, que ainda precisam avançar bastante nessa questão. E a gente tem também o repositório comum do Brasil, que a gente chamou de Deposita, deposita.ibit.br. É o repositório para os pesquisadores que não têm repositório em suas instituições. Então, se um pesquisador individualmente quer depositar seu artigo, sua tese, sua dissertação, ou um livro, um capítulo de livro, e não tem um repositório, ele pode depositar nesse nosso repositório Deposita. E aí a ideia é que, à medida que a gente tenha um número relevante de documentos de uma dada instituição, a gente entra em contato com essa instituição e pede para que ela crie seu próprio repositório, já com esse montante de documentos. Bom, esse repositório é feito em Space, e até o de Adorin também, como eu sei anteriormente, é feito em Space. O Space lá não está cumprindo o papel de repositório, está cumprindo mais o papel de uma base de dados, e aqui não, aqui a gente tem, de fato, um repositório nacional. Aqui é um código que a gente disponibiliza no GitHub, que a gente chama de repositório padrão. Nada mais é do que o The Space 5, na 5.7. A gente pegou alguns elementos de layout e colocou no The Space 5.7, desculpe. E a gente também colocou aí vários elementos em relação à questão de diretrizes e metadados. Então, o formulário de entrada desse repositório já está, já de acordo com as diretrizes Open Air. A gente também fez algumas questões de indexação, de recuperação dos documentos, e a gente pode ver, por exemplo, nas facetas aqui embaixo, alguns campos que não existem no The Space, por padrão, por exemplo, o CNPq, áreas do CNPq, é uma coisa que não faz nenhum sentido internacionalmente, faria sentido se você tivesse uma correspondência com outros vocabulários, como o FASCAT, algo assim, mas aqui a gente tem uma particularidade que é essa descrição por áreas de conhecimento do CNPq, que é muito importante para a gente poder determinar dentro do repositório qual é a área que está sendo mais povoada e nesse âmbito nacional como é que a gente pode determinar quais são as áreas que têm mais documentos e, enfim, é um tipo de classificação bastante interessante. E esse repositório está disponível para qualquer pessoa, para qualquer instituição. A gente, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a ideia seria que a gente tivesse um espaço em que a gente pudesse colocar elementos dos desenvolvimentos do The Space para a comunidade como um todo. E eu vou detalhar um pouco mais isso a seguir. Hoje a gente só tem sete instituições que fazem uso dessa instalação. Esse aqui é um exemplo, o FAO faz uso dessa customização, vamos assim dizer, mas nada mais é do que um ajuste de configurações e layout. E a gente gostaria muito que isso fosse um padrão para que todas as instituições tivessem, a Alexandra levantou a mão? Eu não sei. Bom, a gente vai deixar as perguntas para o final ou o SEAC já vai fazer agora? A gente poderia deixar para o final, porque senão talvez não dê tempo. Eu vou seguindo e depois no final a gente pode responder as perguntas, tudo bem? Enfim, esse repositório está disponível para qualquer instituição e a gente quer depois criar uma comunidade e seria interessante a gente criar uma comunidade de desenvolvimento para o The Space em cima de um código aberto, de uma customização aberta como essa. Bom, e aí a gente tem agora esse outro tipo de repositório que são as bibliotecas locais de tese e dissertações. Hoje a gente tem mais de 110 instituições que participam dessa rede, bibliotecas locais de tese e dissertações e agregam também aproximadamente 550 mil itens à rede o ASBR e essa em particular as tese e dissertações formam a rede da BDTD. A BDTD também tem como base essa customização que a gente fez no The Space 4 isso sim foi uma customização e aí tem desenvolvimentos que é um The Space para as instituições que querem criar só uma biblioteca local de tese e dissertações e ele veio para substituir um antigo sistema feito em PHP que estava com uma série de problemas o que a gente fez a gente criou essa customização The Space com todos os elementos que a gente achou que eram importantes para tese e dissertações como por exemplo a questão da descrição da associação do Lattes aos pesquisadores e outras coisas mais a gente tem um manual e eu vou mostrar aqui mais adiante esse manual que vocês podem baixar e instalar essa biblioteca esse software para a biblioteca de tese e dissertações e a ideia é que a gente crie uma customização no futuro do The Space 7 por exemplo para que ela tanto possa ser utilizada para tese e dissertações quanto para o repositório institucional e a gente deixe de ter essa divisão de uma instalação para repositórios e uma para tese e dissertações a gente tem uma só que cumpre os dois papéis mas a gente precisa passar várias funcionalidades para essa instalação hoje em dia a gente tem 27 instituições que fazem uso desse novo TED o TED é sistema de publicação eletrônica de tese e dissertações e foi esse sistema que foi a base para a criação da BDTD eu vou falar um pouco mais adiante a ideia seria que a gente pudesse ter um número maior principalmente as instituições que ainda fazem uso do TED antigo que é aquele TED feito em PHP elas tem que migrar urgentemente para essa nova essa nova customização ou para um repositório institucional baseado naquela nossa sugestão de de layout e de configuração de formulários de entrada e tudo mais e aí a gente tem auxiliado de que forma a gente tem auxiliado as instituições a migrarem do TED antigo para esse novo TED feito em The Space a gente tem uma cartilha disponível vocês procurarem bom a gente pode eu vou deixar os contatos no final a gente pode passar para vocês mas está no livro aberto essa cartilha se vocês procurarem no livroaberto .ibit.br que também é um The Space que a gente tem aqui e procurarem por TED a primeira ou a segunda opção lá vai ser essa cartilha do TED 2 vocês podem baixá-la e lá tem todas as instruções de como baixar esse novo TED instalá-lo como se faz a migração da da nova da nova da instalação antiga para a nova instalação ele tem uma interface já que faz essa migração de forma semi-automática e em relação ao The Space em si a gente tem um manual que foi na verdade criado pela Federal do Pará né e eles criaram um script instalador do The Space então ele automaticamente baixa aquela customização que eu falei nisso do The Space padrão e faz a instalação isso em questão de 30 minutos ele consegue fazer a instalação do The Space 5.7 a gente precisa atualizar isso para a versão 6 mas de todo modo a gente optou por manter um pouco mais a 5.7 alguma coisa no caso 5.7 agora para depois migrar de forma segura para 6 antigamente a instalação The Space demorava um dia dois dias ou até uma semana dependendo dos problemas que apareciam e agora com esse manual com esse script instalador a gente consegue fazer isso em meia hora vocês podem entrar em contato com a gente também vou passar os contatos no final para a gente poder passar esse manual para vocês caso tenha interesse uma outra questão também é a questão de usar o Open Refine que é um software livre também para a correção dos metadados antigos dentro do The Space muitas instituições tem problemas de URL quebrada nos registros ou de preenchimento de fato incorreto de alguns campos e aí o Open Refine a gente tem um procedimento que é você baixa os registros do The Space os metadados no formato CSV você sobe nessa ferramenta aí você consegue corrigir todos os metadados e resumeter para o The Space para que você para que esses metadados sejam corrigidos em lote a gente tem também um manual que escreve um tutorial que descreve esse procedimento então também podem entrar em contato no final passar os contatos para a gente poder se passar para vocês bom aí está a BDTD eu deixei eu atrasei um pouco apresentá-la porque ela já é bastante conhecida então eu quis mostrar um pouco das coisas que provavelmente as pessoas não conheciam ainda que a gente faz por aqui a BDTD hoje para vocês terem uma ideia ela tem em média 16 mil usuários por dia e já atingiu a marca de 22 mil por dia em um pico de 22 mil então a gente tem um uso muito grande da BDTD e é um compromisso que é uma responsabilidade muito grande a gente manter esse serviço de qualidade porque a gente sabe que é muito utilizado e de fato é uma tarefa bastante árdua mas eu tenho aqui um pessoal aqui do meu lado que está sempre trabalhando duro para isso e a gente juntando todas essas fontes a gente chega a aproximadamente mil fontes de coleta a gente tem dois milhões de itens indexados no OASIS são esses artigos livros capítulos de livros dentro do OASIS tudo em acesso aberto para livre download e mais de 500 instituições participam dessa rede então é essa distribuição esse mapinha é a distribuição desses recursos pelo Brasil e aí o que acontece a gente tem um espelhamento entre o OASIS e o RICAP o RICAP é o repositório nacional ou seja o portal nacional que agrega os recursos de acesso aberto de Portugal que é repositório científico de acesso aberto de Portugal e aí a gente coleta esses recursos e eles nos coletam também então a gente faz uma espécie de espelhamento e dessa forma a gente consegue alcançar a marca de 2 milhões e 450 mil itens dentro do OASIS sendo que como eu mostrei os repositórios as leotéticas locais de tese e excertações as revistas agregam aproximadamente a mesma quantidade de registros e o RICAP agrega um pouquinho menos mas no total a gente tem esses 2 milhões e 450 mil e aí um grande problema é a gente tem vários padrões de em que essas bases disponibilizam os registros então a gente coleta sempre no padrão o IPMH mas tem um padrão de metadados então a BDTD tem dois padrões que já eram utilizados antigamente que é o MTDBR e o MTD2BR a gente coleta nesses dois padrões alguns repositórios em DSpace também ainda utilizam o METS que é um padrão um pouquinho mais antigo mas o padrão preferencial para a gente coletar é o XOI isso todos são padrões de inscrição do XML como é que o XML se organiza na hora da coleta via o IPMH protocolo IPMH o XOI ele é o mais completo e ele é nativo de Space seria um esquema interno do DSpace e aí a gente faz a coleta prioritariamente nesse padrão por quê? porque a gente consegue pegar todas as informações que o repositório tem e depois aqui a gente faz uma série de transformações para encaixar isso no esquema do OASIS ou da BDDD um outro esquema também bastante conhecido que durante muito tempo foi utilizado foi o IDC e continua sendo principalmente pelas revistas eletrônicas de acesso aberto então a gente coleta também nesse padrão e as plataformas que também a gente coleta são diversas a gente tem o TED antigo ainda infelizmente a ideia seria que todas as instituições já tivessem migrado para o novo TED a gente tem o DSpace seja o DSpace que seja qualquer das versões ou aquela customização específica para TED dissertações que a gente chamou de novo TED ou TED 2 o OJS que é o CE que é o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas ou Open Journal System originalmente nome inglês e a gente também coleta algumas bases que estão abrigadas no próprio Pergamon que é um sistema de vocês conhecem provavelmente melhor que eu os bibliotecários que é um sistema de gerenciamento de bibliotecas mas ele tem lá um módulo de biblioteca digital e às vezes as instituições optam por expor esses documentos via Pergamon não é a via preferível mas enfim a gente ainda aceita esse tipo de coleta o Sofia também a mesma situação e aí como eu falei a gente coleta o RICAP e coleta algumas revistas algumas muitas revistas do Cielo então porque um dos critérios para que as revistas eletrônicas entrem para o OAS dizer que elas participem do Cielo ou cumpram uma série de pré-requisitos que vem da questão da avaliação da qualidade e da cientificidade dessas revistas de fato elas são científicas ou não então a gente coleta também revistas direto do Cielo como é que funciona esse sistema esse aqui é mais para o pessoal de TI a gente tem um sistema coletador esse sistema coletador ele foi desenvolvido no âmbito da rede lá referência eu vou falar um pouquinho mais sobre ela e aí esse coletador ele coleta em qualquer formato sempre no protocolo IPMH depois a gente faz uma transformação do que é coletado para que a gente tente adequar esses registros às diretrizes Opener no caso e se a gente conseguir que que essa transformação seja bem sucedida ou se o registro já vier totalmente limpo cumprindo todas as diretrizes ok ele passa ele passa para uma etapa de validação e vai vai para a indexação e na indexação ele é indexado ou no ASBR quando é artigo e são todos os documentos de acesso aberto ou na BDTD ou só na BDTD quando são bom no ASBR e na BDTD quando são teses e acertações ou quando são teses e acertações são indexados na BDTD também não sei se ficou claro se eu dei uma confundida aqui mas a questão é as teses e acertações vão para a BDTD e todos os documentos de acesso aberto vão para o ASBR e a gente exporta isso também para a interface ou a IPMH e aí a partir daí outras outras iniciativas conseguem nos coletar via APIs de consulta pública uma questão que está em desenvolvimento ainda é a gente conseguir enriquecer os registros que são coletados via sistemas externos por exemplo a plataforma LATS ou a Silcupira eu vou falar um pouco mais disso também adiante mas a ideia é que você consiga por exemplo inferir qual é o LATS de um pesquisador inferir qual é a área de conhecimento daquele registro e a gente consiga de fato uma melhor qualidade desses registros lá na indexação bom esse software de coleta e validação indexação ele foi desenvolvido no âmbito da rede La Referência La Referência é uma rede composta por nove países da América Latina o Brasil é o membro mais que contribui com o maior número de registros a gente teve uma parceria para desenvolvimento desse software também entre BICT e La Referência e a gente começou essa parceria lá em 2014 quando o ASIS tinha menos de 500 mil documentos e hoje como eu falei ele está próximo dos 2 milhões indexados no Brasil e foi de fato um salto muito grande em termos de qualidade desse sistema de coleta e também da qualidade de como esses registros são expostos como é que eles são indexados e como é que a gente pode recuperá-los de maneira mais eficiente e agora a gente já está há alguns anos trabalhando na questão da formação dessas redes regionais de repositórios porque como o Brasil é um país continental a gente tem muita dificuldade de atingir e de auxiliar toda a comunidade então a rede brasileira a gente chamaria de RIA a gente não tem um instrumento formal ainda que designa essa rede mas já existe uma conversa para que a gente crie os regimentos de cada uma das redes e da rede nacional também então teria a RIA que é a nacional a rede norte já tem um regimento já estabelecido que seria a norte RIA a rede nordeste também já tem um regimento então são duas redes já estão bastante estabelecidas a centro-oeste está em fase de ser estabelecida com o regimento a sul já tem um regimento também e a sudeste também então a gente está promovendo essa questão da integração regional para que muitos dos problemas que acontecem sejam resolvidos com os próprios irmãos porque somos todos brasileiros irmãos as vezes na mesma cidade a gente tem dois repositórios que tem o mesmo problema e que recorrem ao IBICT se houvesse essa conversa dentro da mesma rede regional esse problema seria resolvido de forma muito mais rápida porque a gente tem uma decência e eu acho que isso é a realidade do Brasil inteiro de pessoas para trabalhar e para fazer esse modo ágil então a gente queria de fato que isso fosse mais integrado que essas comunidades fossem mais desenvolvidas e é isso que a gente tem empregado Brasil afora e eu creio que é o caminho para que a gente consiga uma eficiência uma rede de fato que trabalhe de uma forma mais eficiente não só com o nosso central conversando com todos os repositórios e por isso eu coloquei esse slide aí aí você é pessoal mais de TI o que acontece essa filosofia do Ubuntu até coloquei o logo do Ubuntu que é não sei se todo mundo sabe acho que deve saber que são várias pessoas de mão dada então são três pessoas aqui que é tipo vamos fazer as coisas em comunidade não vamos fazer sozinhos porque muito provavelmente vai ser muito mais difícil fazer sozinho e o Ubuntu é eu sou porque você é isso é uma coisa mais filosófica mas é a questão de que você só existe porque o outro também existe e a gente tem que fortalecer essa questão de comunidade senão o mundo como é hoje ele é feito principalmente na parte do desenvolvimento de software por comunidade software livre e a gente não pode fugir desse ideal e desse pensamento então nisso a gente tem por exemplo o thespace.org slack.com que é um canal de comunicação acho que já foi divulgado inclusive pelo Thiago aí a gente precisa utilizar mais esse meio de comunicação existe um 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 espaço lá só para para o Brasil a do space olha para o Brasil como uma oportunidade muito grande porque a gente tem uma comunidade de usuários imensa porém essa comunidade de usuários é dispersa a gente precisa unir mais as pessoas trocar mais informações compartilhar problemas compartilhar soluções né mais que isso então outra coisa também a gente tem esse grupo né thespacebrasil googlegroups.com também é um espaço em que as pessoas têm postado dúvidas e como eu disse esse repositório padrão que está no GitHub que é um fork do fork não na verdade uma customização leve do thespace 5.7 a gente precisaria criar uma comunidade em torno de uma customização do space para que todos os desenvolvimentos que fossem feitos por exemplo as estatísticas que o Lume mostrou na última na última na última apresentação e eu e eu até coloquei isso a gente colocou que seria muito importante que esses desenvolvimentos fossem disponibilizados para toda a comunidade a gente desenvolvesse isso de forma colaborativa num espaço aberto como o GitHub apesar do GitHub agora ter sido comprado pela Microsoft eu acho que ele vai continuar aberto durante um tempo ainda se por acaso o GitHub parar de ser aberto a gente vai ter que utilizar um outro espaço aberto mas o ideal é que isso fosse no espaço aberto no momento de software aberto com todas as instituições participando porque com certeza a gente conseguiria caminhar muito mais rápido e sofreria muito menos do que a gente tem sofrido hoje então é isso Slack Google Groups GitHub software livre eu acho que esse é o caminho para a gente trabalhar uma outra questão também que foi levantada inclusive pelo Michele que é um uma das pessoas que trabalham no Space é existe uma assinatura do Space e essa assinatura ela não é um absurdo os valores vai de 2.500 dólares não é muito barato mas também não é um absurdo até 20.000 dólares ou acima que é para os membros Platinum tem essa classificação o Ibict uns 2, 3 anos atrás fez uma assinatura durante um ano mas não conseguiu manter isso porque de fato é difícil manter todo ano a gente fazer essa assinatura e por que fazer essa assinatura é importante porque você tem voz no desenvolvimento do Space você tem voz nos rumos que o Space pode tomar e como ele pode ser customizado e tudo mais então uma alternativa que o Michele nos passou foi o seguinte por que não fazer essa assinatura em consórcio até porque a gente fortalece essa questão de rede fortalece essa questão de rede e a gente pode pensar que a própria cada instituição poderia contribuir num consórcio que a gente criaria nacionalmente sei lá cada um contribuiria com 100 dólares a um ano não é um negócio absurdo ou com 200 dólares ou cada um contribuiria com o que pode de fato é uma ideia eu queria lançar aqui e é uma ideia interessante que ele passou para a gente e a Alemanha fez isso montou um consórcio a Alemanha que é um país rico montou um consórcio de várias instituições para fazer essa assinatura anual do DSpace e é uma ideia interessante eu acho que poderia ser colocada aí a gente poderia discutir e ver como fazer isso e BICT poderia ser quem coordenaria isso e essa interface com o DSpace para poder criar esse consórcio nacional pode ver como viabilizar isso se é possível como fazer e aí outra coisa também além da questão da contribuição financeira vou sentar aqui da contribuição financeira a gente tem a questão do tem a questão do 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 Space 7 que está a caminho acho que eu risquei aqui sem querer a tela enfim mas é isso o Space 7 está a caminho e ele também o grupo de desenvolvimento do Space tem pedido tem pedido contribuições de desenvolvimento e é aberto também qualquer desenvolvedor que queira participar dessa 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 essa força tarefa pode 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 se engajar aqui tem alguns demos de como já está o Space 7 o Space demo set demo .artmeyer.com o Space 7 for Science IT Space Spring Hash é a interface hash desse Space que é bastante interessante também e aí aqui está o WIC que vocês podem entrar lá e ver como tem um espaço lá para que vocês se cadastrem e comecem a participar do desenvolvimento do Space 7 ele está sendo desenvolvido então com base em ângulo permanece o motor de busca solar que já estava no Space nas versões anteriores e o back-end é feito em Java são tecnologias que são amplamente utilizadas hoje em desenvolvimento e seria muito legal se a gente conseguisse se engajar nessa tarefa de lançar o Space 7 do modo como a gente acha interessante que ele saia a ideia é que ele apareça agora em junho no Open Repositors que é a conferência internacional de repositórios e depende da gente também que isso ocorra do modo como a gente quer é mais ou menos aquela questão de se você participa você de fato tem o que você pode ter o que você espera se você não participar você está ligando isso a outros a outrem vamos lá e aí o último tópico que eu queria falar aqui é a questão das diretrizes internacionais para a descrição dos documentos em acesso aberto a gente tem a La Referência a diretriz da La Referência que é essa rede latino-americana que segue por as diretrizes europeias que são da OPENER que por sua vez está alinhada com o COAR que é a Confederação Internacional de Repositórios de Acesso Aberto aqui cabe um parêntese que a Bianca Amaro que é minha chefe ela foi eleita presidente da La Referência de forma recente então ela tem um papel bastante importante dentro da La Referência e também ela participa também foi eleita para participar do comitê executivo da COAR então a gente tem um papel o Brasil tem um papel muito importante nessas iniciativas internacionais de padronização de fomento à criação de uma rede internacional de repositórios e a gente pode contribuir também com com essa força política dentro e fora do Brasil e por isso a gente tem esse papel de fato de agregar os diversos sistemas as diversas a pluralidade que a gente tem dentro do Brasil e conciliar isso com as diretrizes internacionais para que de fato a gente tenha interoperabilidade entre os sistemas esse de fato é um dos papéis do IBIT e agora que meio que como trabalhos futuros mas que já deviam ser passados que é a questão de expandir o acesso aberto para a ciência aberta e agora está muito em questão a questão dos dados abertos porque uma coisa é publicação científica outra coisa são os dados produzidos durante a pesquisa e esses dados abertos são dados científicos que devem ser armazenados em repositórios de modo totalmente específico a gente tem trabalhado para expandir a questão dos repositórios funcionais para repositórios de dados científicos vou falar um pouco mais à frente de alguns softwares que a gente tem pesquisado e que provavelmente vão ser os que vão ser difundidos pelo Brasil inteiro para que as instituições criem seus repositórios de dados científicos mas a ciência aberta é algo muito maior então ela tem vários pilares então um deles é o acesso aberto como a gente já tem trabalhado bastante outro é a questão dos dados científicos a ciência cidadã que é a participação da sociedade na ciência e a utilização da sociedade dessa ciência que é produzida na academia hoje existe uma distância muito grande entre academia e sociedade e a ideia é que isso seja cada vez cada vez mais próximo que a sociedade participe da produção de ciência e também usufrua dela a revisão por pares aberta que é o sistema de publicação hoje ele tem todo um caráter fechado e o ideal seria que a gente tivesse essa revisão que os especialistas fizessem uma revisão aberta sobre os artigos que são aprovados para a publicação o código aberto a gente já sabe que se é desenvolvimento de código aberto nos laboratórios em geral os pesquisadores fazem anotações em blocos de relatórios de análise de dados esses blocos deveriam estar abertos são coisas parecem muito futuras mas já estão acontecendo a questão dos recursos educacionais abertos também já é bastante forte tem muitos repositórios de recursos educacionais e as redes sociais científicas que são nada mais do que essa interação entre os pesquisadores e o maior exemplo que a gente tem e a gente tem isso muito forte no Brasil é a plataforma Lattes é uma rede social dos pesquisadores e ela existe uma discussão muito forte eu vou falar um pouquinho mais à frente de como isso tem que ser integrado com os outros pilares da ciência aberta bom em relação aos repositórios de dados de pesquisa a gente tem o Dispace tem instituições que utilizam o Dispace para repositórios de dados de pesquisa mas ele tem se mostrado não muito eficiente nessa frente por quê? porque existem coisas existem questões na descrição dos metadados desses dados de pesquisa que o Dispace ele é limitante e também como você relaciona a produção acadêmica que seriam os artigos aos dados da pesquisa tem uma série de questões que a gente tem que trabalhar dentro do Dispace para que ele de fato possa ser um repositório de dados de pesquisa mas existem já iniciativas que nasceram para dados de pesquisa que são o Dataverse um repositório específico para dados de pesquisa e dados abertos em geral o Invenio também é uma uma solução muito interessante que o CERN utiliza para como serviço para gerar o serviço do Zenodo vocês podem pesquisar aí também o Zenodo é um repositório internacional para que abriga dados científicos ou código de desenvolvimento ele é um repositório de repositórios e é muito bacana vocês podem acessar o Zenodo depois procurem eu devia ter colocado o link aqui é só procurar o Zenodo a primeira chamada é para o repositório esse repositório é bastante importante o Invenio é feito com base no Zenodo então a gente tem muito interesse no Invenio também tem estudado ele aqui para ver como isso poderia ser aplicado no Brasil a forma e só dando uma revisada bem rápida de como é que essa arquitetura de interoperabilidade entre os sistemas que existem aqui nos repositórios brasileiros a gente tem os repositórios as bibliotecas locais de testes e dissertações as revistas o próprio Recap é agregado para o sistema coletador que exporta indexes e registros para o ASIS e BDTD mas exporta também para a interface OITMH que por sua vez dá origem a coleta em outras frentes como a NDLTD que é uma biblioteca internacional de testes e dissertações a própria referência tem um portal que agrega todo o conteúdo brasileiro em acesso aberto o Open Air agrega o conteúdo da referência então uma tese ou dissertação que está aqui na base chega até a Europa via OASIS e BDTD e o RICAP como eu falei e aí tem esse espelhamento a gente coleta e eles coletam e agora como eu tinha falado a gente está em um consórcio que é formado por IBICT CAP CNPq RNP Cielo e CONFAP para criar um sistema nacional em que essas instituições possam os sistemas dessas instituições possam trocar informações então essa rede de pesquisadores que o Lattes tem poderia ser integrada as plataformas aos próprios repositórios a questão do Orkid que é um como se fosse um Lattes internacional a Sucupira que é a plataforma de avaliação da CAPS da produção científica nacional e dos programas de pós-graduação o ASBR como eu disse a BDTD então a gente teria um espaço onde outros sistemas também entrariam aí poderiam agregar a informação e retirar a informação dessa nuvem de forma a linkar todas as questões por exemplo a própria BDTD se beneficiaria muito disso tendo todos os pesquisadores que aparecem dentro dela linkados já com o seu Lattes e do Lattes também eles conseguiriam acessar a tese ou dissertação que aparece no seu currículo ou para os artigos para os livros para qualquer entidade que aparece nesse sistema estaria ligada a um outro sistema é uma ideia bastante ambiciosa mas tem caminhado a gente tem feito reuniões a gente vai lançar agora uma portaria onde isso é descrito como é que os comitês para definição dos padrões que vão permear essa rede vão ser definidos e eu acho que tem um futuro promissor aí nessa questão desculpe bom foi isso obrigado esse primeiro e-mail é o e-mail dos repositórios digitais então tudo em relação aos repositórios pode ser adicionado para esse e-mail o segundo é o ASIS BR principalmente a questão das revistas vai para os usuários quando alguém tem problema com revista eletrônica a coleta esse tipo de situação pode passar o e-mail para o ASIS BR a equipe BDTD são as questões relacionadas a BDTD qualquer problema com a BDTD ou com a base local da BDTD local pode entrar em contato com esse e-mail e por fim meu e-mail em último caso brincadeira mas é preferencialmente mandar para esses e-mails porque o que acontece vocês mandarem para mim eu vou direcionar para um desses e-mails porque as pessoas aqui é que fazem o atendimento e a gente faz um trabalho aqui conjunto para que a equipe de fato se envolva com os problemas e saiba resolvê-lo é isso gente muito obrigado e espero ter sido atendido as expectativas não sei se era isso que vocês estavam pensando e bom agora a gente pode passar para as dúvidas ok eu vou eu vou para deixa eu ver como é que eu faço aqui para ah olhar aqui as perguntas não sei se o Thiago quer falar algo ou bom enfim eu vou vou passar aqui para as perguntas deixa eu ver aqui deixa eu entrar aqui eu apoio um pouquinho essa ferramenta ok ok eu vou liberar o áudio aqui só um tinto aí vou ok oi Thiago sim beleza faz muito bom obrigado aí pelo pelo seu tempo pela sua disponibilidade obrigado você levantou uma questão aí muito muito importante né que é a questão de participação da comunidade né esse é um dos pilares que a gente pretende trabalhar com a comunidade brasileira né hoje a gente faz parte do nós somos contribuidores né a NEC é contribuidora da da Dura Space né somos desde que a Dura Space foi criada a gente trabalha com Dura Space já desde 2005 legal enfim é bastante importante é e eu acho que tem bastante gente interessada né tivemos algumas algumas perguntas aí sobre a questão de os benefícios de como participar como podemos contribuir e já me levantou aqui uma a luz de que esse pode ser um um bom assunto para começar o ano que vem legal sobre como funciona como é que a gente pode organizar esse consórcio exato e certamente fortalecer a comunidade brasileira aí no no âmbito internacional da Dura Space né é seria muito bacana porque assim quando o Ibic fez esse essa assinatura durante um ano né como eu falei mas isso não é muito eficiente né a comunidade não se envolveu né a gente sozinho não consegue fazer o que deve ser feito então se a gente tivesse um envolvimento de todos e eu acho que com essa contribuição você acaba também provendo esse engajamento eu acho bem interessante essa ideia né vamos vamos trabalhar pelo ano que vem né a gente tem tem um engajamento maior a gente tem a participação nos eventos internacionais né eu lembro que eu fui se não me engano foi 2013 né para os repositórios abertos né a gente tem muito trabalho fizemos fiz alguns trabalhos com com Milton né e o que era interessante era que muitos trabalhos que a gente fez aqui a Manuela teve lá também se não me engano muitos trabalhos que a gente faz aqui no Brasil são trabalhos que tem visibilidade internacional né tem qualidade tem visibilidade internacional então se a gente se organizar um pouquinho e conseguir trabalhar em conjunto né em comunidade aqui do Brasil a gente tem muito a oferecer aí para o resto do mundo na verdade na verdade concordo legal eu vi que tem muitas perguntas aqui né não sei se como é que eu como é que eu faço aqui se vocês pode trabalhar eu não foram direcionadas provavelmente para você né tá no teu chat então vamos tentar ir aí até umas 11h10 eu acho que é um horário legal para poder ok eu vou tentar aqui ver quais foram deixa eu ver aqui deixa eu começar aqui eu vou lendo as perguntas e vou respondendo deixa eu só deixa eu ver onde é que começa ok só um minuto peraí ok 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 não tem ok estou vendo aqui ah eu vi aqui que o Eduardo compartilhou o link né para o TED pronto esse mesmo obrigado ok estou vendo aqui muitos problemas que estão ocorrendo tá é isso agora chegou aqui é bom é a questão da contribuição eu não sei os detalhes como é que como é que pode ser feito em relação do Space a gente pode discutir isso depois mais em detalhe né para envolver a comunidade mas o ideal que seria fosse institucional porque isso dá um caráter mais forte para 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 o consórcio né mas acho que nada impede também se alguém quiser contribuir individualmente poderia também né é isso concordo com você que eu acho que a gente poderia ou direcionar isso tudo pelo Ibict que eu acho que é a instituição que aqui no Brasil é a é quem tem angariado aí todo o conhecimento toda a divulgação né dessa parte de ferramentas livres então eu também não veria problema não só realmente a gente conversar para saber se cria um consórcio ou se faz esse Ibict direto legal legal a gente pode pode ver como fazer vou personalizar isso né é a apresentação vai ser disponibilizada né depois deixa eu ver aqui algum encontro esse aí são mais questões do 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 ah encontro bom a gente andou pensando também de criar um encontro nacional pessoal de TI mesmo que trabalha com com The Space e ferramentas para construção de repositórios e sistema de interoperabilidade né seria muito legal se a gente conseguisse fazer um ano que vem já era para ter feito já há um bom tempo já eu tinha levantado essa ideia mas na correria eu estava até brincando esse ano parece que o ano só teve dois meses em janeiro e dezembro foi foi boa assim não passou muito rápido então a gente precisa ver se a gente consegue programar isso para o ano que vem fazer um encontro de fato entre os usuários seria muito legal mesmo que assim alguns possam estar presentes mas a gente faz também uma conferência junto né e pode pode fazer uma parte presente outra parte nas suas instituições acho que poderia planejar algo assim acho bem interessante vamos colocar isso aí na agenda do próximo ano 2019 né o Zenodo o Evander aqui compartilhou o Zenodo o Zenodo é muito legal muito bacana eu andei utilizando ele assim como usuário mesmo é muito legal você consegue por exemplo se você tem um código dentro do Git você gera um versionamento dentro do Git via Zenodo e você deposita esse código dentro do Zenodo e gera inclusive um DOI o DOI para quem não conhece é um identificador persistente que custa dinheiro e eles dão isso gratuitamente para qualquer pessoa que deposita um ponto de dados lá no Zenodo inclusive código aberto acho muito legal o Zenodo é muito bacana a gente está mirando muito nele para pensar nessa estratégia de criar um repositório nacional de dados de pesquisa ou um agregador nacional de dados de pesquisa o Zenodo ele tem como base o Invenio o Invenio ele é um software para a questão de repositórios institucionais ou de dados de pesquisa e aí o CERN criou um layer que eles falam uma customização do Zenodo desculpe criou um layer em cima do Invenio e eles chamaram esse layer de Zenodo e também está disponível para download só que não é muito bem documentado esse código está lá no GitHub não é muito bem documentado como instalar como configurar tem muita documentação mas não é muito simples a questão é essa é documentado mas não é muito simples então a gente tem que trabalhar bastante entender como isso funciona e ver como a gente pode utilizar às vezes ou o Invenio puro sem a customização ou o Zenodo que seria uma customização do Invenio aí tem essa confusão tem o Zenodo serviço que é o repositório lá do CERN e tem o Zenodo software que é uma customização do Invenio isso é bastante confuso mas é isso a gente trabalha muito nessa questão da interoperabilidade Eduarda e isso é bastante caro para a gente aqui eu acho bastante importante mais do que você ter uma base um repositório é ter ela interligada com as iniciativas nacionais e internacionais por isso são importantes as diretrizes de metadados e aí obrigado gente obrigado bom deixa eu ver aqui obrigado deixa eu ver aqui você citou o manual de Bich com orientações para o uso do Open Refined Space poder compartilhar o link olha só eu vou pedir que Adriana que você passe um e-mail para rd arroba bich.br e a gente começa o contato lá e a gente passa o manual para você tudo bem ele não tem um link ainda no repositório aqui mas a gente pode passar para você por e-mail sem problema é sim pode desculpa deixa eu só te interromper o que você quiser disponibilizar de recurso de informação lá na lá na página da comunidade brasileira lá no Tura Space a gente vai criar uma paginazinha com esse seminário com esse com esse webinar aqui ah legal então o que você quiser achar interessante para poder disponibilizar lá aí passa para a gente ou você mesmo vai poder deixar a página legal bacana vou fazer isso então eu coloco lá esses manuaizinhos são tutoriais manuais que ajudam bastante a gente aqui e assim não é uma publicação oficial nada disso a ideia é que a gente tivesse um manual do Space que tem um manual que o Milton fez no passado a gente queria um manual recente com todas as questões mas sempre que a gente consegue fechar um texto aparece uma coisa nova e a gente nunca consegue fazer essa publicação mas a gente tem bastante material são tutoriais que a gente pode disponibilizar ok como participar da RIA Centro-Oeste faz o seguinte passa o e-mail também para esse RDI Bixbr que a gente coloca vocês em contato com os administradores da rede que está sendo constituída tá Cláudio então a apresentação vai ser disponibilizada né a dúvida sobre o SWORD o SWORD também a gente tem um manual de como integrar se a gente uma revista eletrônica com repositórios via SWORD mas pode pode passar um e-mail para a gente que a gente pode esclarecer melhor qual dúvida que você tem em relação ao SWORD né legal obrigado Eduardo bom dia tá poderia passar o roadmap TED 2 tá não então ele está baseado no no TheSpace 4.2 porque foi naquela época o TheSpace que era foi em 2015 se não me engano era o mais recente né a gente quer agora migrar para o set direto pegar o TED de colocar no set e na verdade criar uma customização que seja seja aplicada tanto a repositórios quanto a tese de inseritações para a gente centralizar os esforços em um só repositório um tipo de repositório e não e não dividir essas ações e ser mais fácil a gente atualizar toda vez que houver uma nova versão do TheSpace então para esse ano aí eu acho que a gente consegue trabalhar nisso e Deus quiser até o final do ano a gente consegue finalizar essa migração para o TheSpace 7 já Cláudia deixa eu responder a pergunta da Cláudia né deixa eu ver aqui apresentação são customizadas 5.7 sim a gente pensa no ano que vem também colocar já para 6 essa 5.7 por quê? porque a 7 ainda vai sair a 7.0 provavelmente no meio do ano aí até o final do ano até ela ficar estável vai no ano que vem todo então a gente queria migrar logo para 6 essa versão 5.7 porque vai ser a versão estável e depois no ano seguinte 2020 a gente migra tudo tanto o repositório de tese e dissertações quanto o repositório padrão para 7 de uma vez e pronto a gente tem um repositório estável na última versão mas por hora a gente pensa fazer isso fazer duas etapas tal webinar qual a versão da Space indica para quem então a gente indica essa do Space padrão que eu passei essa que tem está no Space 5.7 do 5.7 para o 6 há uma mudança grande no que não se enxerga no back-end mas front-end funcionalidade não tem muita diferença então você pode usar 5.7 por enquanto depois a gente vai migrar para 6 aí a gente vai passar as situações como você migrar também das 5.7 para 6 ok acho que é isso né então o manual da Ufba foi bem bacana esse trabalho que foi feito com a Ufba foi um pessoal do foram os desenvolvedores lá uma equipe bem legal a gente fez um trabalho conjunto foi bem bacana e assim é um jeito também de a gente colaborar vocês criarem ferramentas ou criarem algum tipo de material e a gente ajuda a fazer e ajuda a divulgar também nesses espaços que a gente tem Brasil afora e vocês quando quiserem compartilhar podem entrar em contato com a gente que a gente ajuda a divulgar é isso obrigado obrigado a todos é isso aí é isso aí o Austin mais uma vez obrigado pela apresentação acho que todo mundo ficou bem satisfeito eu fiquei obrigado convido convido a todo mundo que participou dos outros seminários dos outros webinars e deixe também a seguir essa linha de contribuição de engajamento à comunidade a gente já não sabidamente não consegue fazer muita coisa sozinho junto nós vamos mais longe enfim pedi aí para que as pessoas contribuam mais também na página deem ideias sobre como é que a gente pode quais são os interesses para a gente poder trabalhar outros webinars outros assuntos no próximo ano participar do canal do Slack o canal da comunidade brasileira está lá disponível também no site Lavadores Face e aí a gente vai montando o nosso planejamento aí do ano que vem a gente já tem dois assuntos em pauta a gente vai falar sobre a parte do consórcio e a adesão à comunidade como contribuir mais a Lavadores Face e também para o nosso encontro presencial ok é isso obrigado aí a todos pela participação até o final do dia a gente já coloca essa gravação e também o diretor que o Alshon vai disponibilizar aí a apresentação ok muito obrigado obrigado a todos até mais então obrigado 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 Obrigado.